Olá amigos da Lenda Lenda, como dito vou estar iniciando agora o detonado do Silent Hill 5, jogo bem legal, terceira pessoa e pá, bem no estilo survival horror mesmo, diferentemente do Resident Evil 5 que passou a ser a ação, me decepcionou na verdade, vamos lá, novo jogo, normal, vai estar todo com subtítulos, vai ser bem simples para o nosso entendimento, aqui a gente vai ter a opção de mudar a exibição de brilho, ajustar o brilho melhor para sua tela, eu vou deixar bem alto mesmo para ficar o mais claro possível, facilitar a nossa visão, a minha e principalmente a de vocês. De começo a única coisa que dá para saber é que a gente era do exército, viemos ser capitão de algum esquadrão, e perguntar onde estava o esquadrão, eles retornaram, estão o loucão empurrando a gente na má, que tal, nosso personagem também não sabe nada do que aconteceu, é, estão pulando amarelinha, palhaço, não viu? Onde estou? Tá, na chácara Messias, tá, na piscina, filho de gato. Onde estou? Tá, na chácara Messias, tá, na piscina, filho de gato. Não! Onde estou, cara? Pois é, galera, quando a gente assumir o controle do personagem, vai aparecer um pequeno comando para a gente apertar e tal, é, vai ser o clique esquerdo do mouse, é só vocês apertarem rapidinho que ele vai ser liberado, aliás, vai se liberar, ali no fundo vai aparecer a cena do, desse, Joezinho que empurrou a gente morrendo, algum louco tá matando ele. É, ele deve ser um cara forte, porque ele conseguiu erguer ele, bem escroto mesmo. É, morreu, cara. Então é isso aí, galera, é, aguardem os próximos vídeos, até mais, avalem, comentem, adicionem os nossos favoritos, fui, abraço! Tchau, tchau, tchau.